Depois de 17 dias sem jogar, o Palmeiras voltou a campo neste sábado, em amistoso internacional contra o Árabe Unido, time da primeira divisão panamenha, na cidade do Panamá, o time Alviverde venceu por 2 a 0. A partida serviu para dar ritmo aos comandados do técnico Roger Machado e faz parte da excursão do clube pela América Central, onde realiza mais dois jogos, contra um adversário que não mostrou qualquer resistência. O Palmeiras dominou totalmente a partida, no estádio Romel Fernandes, onde a seleção do Panamá mandou os seus jogos nas eliminatórias da CONCACAF para a Copa do Mundo de 2018. A vitória saiu sem que os paulistas imprimissem um ritmo forte. Os panamenhos, que possuem 13 títulos nacionais desde a sua fundação, em 1994, sequer exigiram o trabalho do goleiro Overton, que iniciou o duelo. Jailson ficou no banco de reservas e Fernando Pras nem viajou por ainda estar se recuperando de uma inflamação no joelho. O desempenho dos adversários beirou o amadorismo. E o primeiro gol não demorou a sair. Aos 12 minutos, Dudu bateu lateral para William, que recebeu sozinho dentro da área. Ele tocou para Iorã entrar de carrinho para abrir o placar. Aos 23, o lateral esquerdo Victor Luiz fez boa jogada e tocou para trás para William definir e fazer o segundo. Depois dos gols, o time Alviverde, que já não estava fazendo jogadas agudas, tocou mais ainda a bola na linha de defesa e no meio de campo. O jogo morno esfriou de vez até o término do primeiro tempo. Na volta do intervalo, Roger Machado trocou os 10 jogadores de linha que iniciaram a partida. Permaneceu apenas o Overton, porém, Antônio Carlos, Diogo Barbosa, Nicolás Freire e Gustavos Carpa não ficaram no banco de reservas e devem ser aproveitados nos outros dois amistosos da excursão. Pouco se pôde observar nos atletas palmeirenses tamanha a fragilidade do árabe unido. De negativo, o meia atacante Vitinho, que voltou do Barcelona a B, ficou apagado. Lucas Lima ficou bebendo. Ao contrário da primeira etapa, em que a bola rolou por mais tempo, a parte final foi mais travada, com muitas faltas dos paulistas, que se mostraram afoitos. Final, 2 a 0 para o Palmeiras. Após esse jogo, o clube brasileiro permanece no Panamá e encara outro amistoso diante do independiente Medellín, da Colômbia, nesta quarta-feira. Depois o time viaja à Costa Rica para enfrentar a Liga Ajoelainse, no outro domingo, dia 8 ponto pelo Campeonato Brasileiro. O time ao viver de volta a campo no dia 19 de julho, às 20h, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, contra o Santos, pela 13ª rodada. A equipe está na sexta posição, com 19 pontos. No segundo semestre, os paulistas ainda disputam a Copa do Brasil e a Copa Libertadores.